Vai ter um papinho de kumad Oh De todas as suas letras que você já escreveu Oh Qual que é mais pessoal pra você Que veio mais do seu coração Diretamente pros estúdios Dos estúdios da vida Dos estúdios da rede Multishow Mais pessoal do seu coração assim Olha mãe, tem uma música que eu escrevi no meio da pandemia Que inclusive foi quando eu lancei o 111 The Lush Que foram as duas músicas inéditas Que foi Bandida e Eu Vou Eu escrevi Eu Vou Que é um forrozinho Bem gostoso E quem produziu essa música foi o Weber Que é um produtor lá de Paulo Afonso na Bahia E eu escrevi essa música pra ele Porque eu amo muito ele E ele sabe disso Ele foi um dos meus maiores amores da minha vida E eu escrevi essa música pra ele E ele que produziu também Mas escreveu a música pra ele em forma de? De amor Que eu tava sentindo ali na hora Weber te amo E ele é um ótimo Hoje a gente é amigo Não tem babado Mas quando a gente... Vocês namoraram? Não Nada bem Não 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 E por que acabou? Por que acabou? Ai mãe, a vida né A vida Eu senti que você ainda gosta dele Não sei Eu gosto dele, eu amo muito ele Ele sabe disso Ai gente, já tô chipando esse casal Não E agora Eu quero saber outra coisa de você Hoje eu quero saber tudo Quero arrancar tudo de você Adoro, mãe Eu quero saber se você já viveu algumas situações Numas letras de música Assim, que a gente vai sentar Né? Porque agora a gente vai botar uma música Já brincaram? E se você já tiver passado por isso Tem uma plaquinha do seu lado Cadê a minha? Ah não, eu roubei sua placa, eu acho E Pocahont Achei tua placa Eu amo as brincadeiras do TVZ Que é sempre uma coisa assim, bem didática É, não é? É muito prático É isso aqui, ó Se vai tocar música Aí eu falo a frase Se já rolou Tu fala Já rolou Se não rolou, tu fala Tô fora Eu fiz tudo errado Já rolou Tô fora, ok? Tá bom, tô pronta Então tá preparada? Always ready for you Você tá preparada gata? Vambora Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Então no caso é tipo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Olha mãe Plaquinha, plaquinha Já rolou Mas assim, vou dizer que eu acordei o prédio Não, que eu não acordei Que eu sou uma pessoa muito silenciosa Você é silenciosa? De repente, assim Se eu estiver na casa de uma pessoa Eu vou gritar babado Eu vou falar Ai, caralho Mas se eu estiver no hotel Gente, eu já recebi ligações de hotéis Que falavam assim Gente, por favor Horário e tal Tem alguém morrendo aí? Não, mas é babado Mas eu gosto de gritar bastante Mas se eu estiver no hotel Melhor não A multa é babado Tu sabe? Nunca tomei multa não A hora que eu grito Mas é isso E você? Já rolou também Eu não sou muito silenciosa não Amiga, você não tem cara de silenciosa Não, eu sou assim Mas eu gosto de fazer caladinha também É, também Tem o mood, né, do dia Tem o mood Tem dia que eu gosto de fazer mais a calada, mais séria Mas no hotel realmente não dá pra gritar, gente A multa vem E aí E aí